O senhor Doutor Mário estará aqui de volta em breve. É o item que... Outra relatoria, o senador Walter Piero. Também, o senhor Doutor Mário saiu. Não, ele saiu. O senhor Doutor Mário está aqui de volta. Ângela Portela. Os termos do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 52 da Constituição e dos artigos 93 e 103 do Regimento Interno requeram a realização por esta comissão, em conjunto com a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, de audiência pública para discutir programa de produção de etanol social da Amazônia. Para tanto, peço o convido do doutor Márcio Veira, reitor da Universidade Federal de Tocantins e de já uma bezerra melo, titular de Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A autora é a senadora Ângela Portela. Eu ponho o requerimento em discussão, passando a palavra ao senador Lazier, que subscreveu, apenas para dizer, basta eu comunicar que o senador Lazier, que está presente, subscreveu. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira... Por favor. O senhor podia esquecer, eu estava ligado aqui com a minha assessoria. Qual é o item, o teor do requerimento? É o item 5, um requerimento para uma audiência que permita discutir o programa de produção de etanol social da Amazônia. Ah, perfeitamente. Meritório. Está bem? Então, eu ponho em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Senador Telmário, como o grande representante aqui da Amazônia... E a senadora, senadora do seu Estado. É um requerimento, então não é necessário o quórum. Ah, quer votar para o item 3? Eu vou votar para o senhor. Então, em votação, o requerimento da senadora Ângela Portela. O senador concorda e permaneça como estão. Está aprovado. Eu volto ao item... Eu volto ao item 3. É relator, senador Telmário. 3. Item 3. Projeto terminativo. Vamos fazer a leitura, apenas. Altera a lei nº 9.610, de 10 de fevereiro de 1998, para isentado o pagamento de indireles autorais a utilização de obras artísticas e culturais por entidades especificadas no projeto em eventos bem eficientes destinados a angariar fundo para a manutenção e funcionamento dos próprios. Autoria o senador Paulo Bauer. O relatório é pela rejeição. E eu posso a palavra ao relator, senador Telmário Mota. Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, vou ao relatório, Sr. Presidente. Em seguida, vamos ao voto. Submete-se ao CRIVO, da Comissão de Ciências e Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, CCT, o projeto de lei do Senado nº 61, de 2012, que pretende isentar de pagamento de direitos autorais as entidades filantrópicas, escolas, creches e entidades religiosas que utilizem obras artísticas e culturais em eventos beneficientes promovidos com a finalidade de angariar fundos para manutenção e funcionamentos próprios. Para tanto, a proposição de autoria do senador Paulo Bauer acrescenta o inciso 9 ao artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que alenca as modalidades de utilização de obras artísticas, literárias e científicas que não estão sujeitas ao pagamento de direitos autorais. A cláusula de divergência estabelece que a lei proposta entra em vigor na data de sua publicação. O projeto foi apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a CE, que concluiu pela rejeição da matéria e vem agora para a decisão da CCT em caráter terminativo. Não foram apresentadas, senhores senadores e senadoras, nenhuma emenda. Vamos à análise. A matéria vem em exame desta Comissão nos termos do artigo 104-C do Regimento Interno do Senado Federal. Do ponto de vista da técnica legislativa, não se verifica a necessidade de fazer reparo ao PLS nº 61, de 2012, já que a proposição se mostra em conformidade com o disposto na Lei Cumprimentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Do mesmo modo, não se identificam vícios de constitucionalidade formal, pois a matéria situa-se no âmbito da competência legislativa da União e das atribuições do Congresso Nacional nos termos, respectivamente, dos artigos 22, inciso 4º e 48, inciso 7º da Lei Maior. Tampouco trapaça o limite da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Com relação ao mérito, no entanto, consideramos haver restrições importantes à aprovação do PLS nº 61, de 2012, pelas razões que passamos a expor, senhores senadores e senadoras. Preliminalmente, registra-se que a proteção ao direito autoral está prevista no inciso 27º do artigo 5º da Constituição de 1988, que assegura como garantia fundamental que os autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Do ponto de vista infralegal, a matéria é regida pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No que se refere ao objeto da proposição em exame, ressalta-se que o diploma legal revogou a exigência do fim lucrativo para a proteção do direito autoral em representações e execuções públicas presentes na lei anterior. Com efeito, o artigo 73 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, trazia expressamente a necessidade de verificação da finalidade de lucro para a proteção do direito autoral. No entanto, algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, STJ, entenderam dispensável o fim lucrativo, dando prevalência à garantia constitucional sobre a letra da lei hoje revogada. Cite-se, por exemplo, o julgamento do RS nº 471.110, do Distrito Federal, DJ, de 19 de 5 de 2003, onde o relator, ministro Ares, afirmou que o trabalho artístico deve ser remunerado por quem dele aproveita. Tenho ou não o empreendimento intuito de lucro direto ou indireto, acompanhando o relator o ministro Castro Filho, consignou seu entendimento de que a ninguém é lícito fazer cortesia com bem alheio. Fecha aspas. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial nº 8973, de São Paulo, publicado no Diário Oficial de Justiça, de 5 de 8 de 1991, constando da emenda do acordo que o pagamento dessa verba decorre não apenas do lucro indireto ou potencial pela captação e predisposição da clientela em consequência da sonorização do ambiente, mas pela opção legislativa em valorizar o trabalho e o talento do artista, e que a reprodução dos sons não pode ensejar apropriação do labor alheio e da criação intelectual merecedoras da proteção jurídica. Fecha aspas. Na mesma linha, consideramos que a exposição pelo Estado de nova hipótese para isenção ao direito autoral acaba com acarretar prejuízo exclusivo ao autor das obras culturais com inadmissível violação ao seu direito constitucionalmente protegido. Por fim, ressalta-se que, conforme entendemos, o direito autoral não é uma barreira ao acesso aos indivíduos aos bens artísticos e culturais. Pelo contrário, ao proteger os autores, ele estimula a produção de obras artísticas e culturais, ampliando o acesso da sociedade a esses bens. Por essa razão, senhores senadores, senadoras, senhor presidente, público presente, entendemos que a proposição em exame não deve prosperar. Assim, vamos votar. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei do Senado no 61 de 2012. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu quero dizer que esse projeto já foi também rejeitado na Comissão de Educação. Entretanto, por uma questão até de gentileza com o senador Paulo Bauer, eu vou pedir vistas para conversar com ele e ver que argumentos ele pode apresentar no sentido de justificar o projeto. Senador Aloysio. Presidente, eu ouvi e li o parecer do voto do nosso colega Teomar Mota e acho que considero absolutamente irrespondível a argumentação que ele apresenta. Se essa matéria não fosse terminativa aqui na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, ela iria para a Comissão de Justiça e lá seria fulminada, porque não há como se contestar um direito que é assegurado pela Constituição aos autores. Você nem se autor sabe o quanto lhe custa escrever um livro, o tempo, a dedicação, a concentração espiritual. Isso não quer dizer que o senhor necessariamente venda os seus direitos autorais, monetarize os seus direitos autorais, mas o senhor é proprietário da sua obra. Não há trabalho mais, digamos assim, que decorra mais profundamente da personalidade humana do que o trabalho de criação intelectual. Então, cabe ao senhor, ao autor, decidir a forma de utilização. Ninguém pode expropriá-lo sob qualquer argumentação. Então, o meu apelo ao senhor, senador Cristóvão, é que na conversa que o senhor se propõe a ter com o meu queridíssimo colega Paulo Bauer, que o senhor possa convencê-lo à luz dos argumentos trazidos pelo iminente relator, a retirar o projeto ou encontrar uma solução de, enfim, uma modificação eventual do projeto, embora eu considere que essa matéria é uma matéria que não comporta, digamos assim, novas discussões. Ela está, do meu entender, decidida definitivamente na Constituição brasileira, uma vez que aí está o dispositivo mencionado pelo relator Tomar Mota, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Agradeço, vossa excelência. Eu agradeço. Presidente, pode discutir. Senador. É verdade, é uma cláusula pétrea. Agora, é uma abstração também a gente imaginar que, por ser uma cláusula pétrea, é cumprida. Não é cumprida. Você sabe que a maior emissora de mídia do nosso país, a Rede Globo, os faturamentos que alcançam 12 bilhões da organização, não paga direito autoral. Eu digo que não paga e fui uma vez rebatido por um concessionário, na época senador, o filho do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, e ele foi veemente, disse, o senhor está mentindo. Paga sim, não paga. Não paga pelo seguinte, porque arbitra um valor e deposita em juízo. E, infelizmente, o STJ demora a julgar. As demais emissoras pagam o valor de tabela. Lá não. Ora, imagina se o senhor vai ao supermercado e resolve comprar o leite, depositando o valor que lhe acha justo em juízo e leva o leite. Não discute. Assim se tocam as músicas lá. Essa coisa do direito autoral, eu acho que essa comissão devia fazer um projeto, mudar o nosso regimento. Mas dizer o seguinte, quem não paga direito autoral não pode ter essas renovações quase que automáticas que nós fazemos aqui e que deviam ser acompanhadas por um nada a consta? A ideia é boa. Não prosperou quando apresentei na época, porque a gente tinha tanto senador, dono de rádio, que eles não queriam. Mas é uma... Vossa Excelência podia ser até o autor e o relator de nós... Eu quero tirar da primazia, é uma ideia excelente. Eu abro mão do direito autoral, mas o Vossa Excelência tem muito mais conhecimento de direito que eu e vai se defender melhor do que eu. Mas o fato é que a maioria das rádios, das televisões, etc., não pagam, atrasam, uma correria, fazem shows, são hotéis que tocam, são lojas. E os autores, uma vez nós tivemos uma reunião nessa comissão mesmo, a senhora deve lembrar, quando vieram os autores aqui e choraram. Autores, compositores importantes como Jamelão, Noixão, eles vieram para cá, ficou cheio essa nossa comissão, eles diziam, olha, eu estou recebendo menos de um salário mínimo. Autores de hinos extraordinários que estão gravados na consciência do nosso povo e na gratidão nacional e ganhando menos salário mínimo, mostrando para a gente. Grandes autores. Então, eu acho que o Teomaro tem toda a razão e todo o respeito que temos ao deputado Paulo Bauer, ao senador Paulo Bauer, esses projetos são vários, eu já vi a apresentação aqui de vários, o Checo, por exemplo, na época de São João, então o Checo vem aqui e apresenta o projeto, São João está liberado de pagar a Cade, aí tem as festas do Sul, nas festas o Sul não paga a Cade, aí vem o outro, sai aqui no Roque também não paga. E a gente fica fazendo bonito com o chapéu do outro, como foi o Teomaro. O Teomaro disse bem, nós ficamos fazendo, doando o que não é nosso. Então, senhor presidente, eu acho que nós daríamos um grande passo em respeito aos artistas brasileiros, não precisa ir na Câmara, não vai a sanção da presidenta. Mudar o nosso regimento. A partir de hoje, nós vamos renovar, todas as concessões, os concessionários têm todos os direitos, serão aplaudidos. Mas passa no E-Card e pega lá um nada consta. Está em dia, aí renova. Não está em dia, resolve lá. Depois vem. Obrigado, presidente. Esse projeto está aqui ou não? Não. Uma determinação da nossa comissão. Nós não exigimos alguns documentos comprobatórios para a renovação das concessões. O que se exija mais um? Vamos trabalhar isso, senador Crivella. Eu acho que é uma ideia interessante. Vamos ver como é que faz isso, legalmente. Senador Teomaro. Senhor presidente, eu primeiro agradeço o senador Luiz e o senador Crivella. O senador Crivella tem, assim, muita propriedade para falar disso, porque, além de autor, é cantor, né? E essa casa hoje está de senadores muito ligada à mídia, né? Porque o senador Cristóvão só não é cantor à toa, mas, sem nenhuma dúvida, um homem da mídia, pelas suas posições, o grande autor de livros. Eu cansei de entrar na fila quando eu era estudante na Bahia, mas eu sempre fui estudante velho, não é muito velho mais do que eu, não. Então, o senador Cristóvão ia ali autografar os seus livros e vender, e eu me lembro de uma parada que o Valdir Pires ganha o governo da Bahia e o Valdir, com aquela humildade dele, estava na fila, nós estávamos na fila, para realmente, ali numa conversa, eu vi quando o Valdir Pires disse assim, eu não tinha tanto conhecimento sobre a vida do senador Cristóvão, o Valdir disse assim, não, vale a pena ficar nessa fila, porque o Cristóvão merece e eu tenho muita admiração por ele. Mas, em matéria de música, Deus concentrou todo o talento no meu primo Chico. Ah, foi? Ele aproveita, não sei quem aproveita um do outro esse parentesco de nome. Bom, então eu agradeço também, senador. Agora, só a título de informação, em cima do que o senador Crivella falou, por exemplo, a Rádio Comunitárias, eu recebi informação que ela paga 388, 388 de direitos autorais, enquanto as outras 147, ou seja, sempre o mais fraco paga mais do que os mais ricos. Então, é um critério de justiça, não é o que não tem nada a ver com a lei que nós estamos em foco colocando. E também eu entendo o seguinte, senador Cristóvão e senadores presentes, senadores, se você é autor de uma música ou de qualquer uma arte e esse instrumento vai ser usado em benefício, sem nenhuma dúvida, consultado, o autor quer participar. Como é que ele não vai participar dessa omelete ou dessa limonada? Ele pode autorizar simplesmente abrindo mão do pagamento dos seus direitos. Então, veja você, e eu vejo muito isso no mundo artístico, em todo segmento, quando a causa é nobre, quando a causa realmente tem essa finalidade de angariar fundos, seja para uma instituição antropólica ou antropólica, se a gente coloca qual for a instituição, ela sempre traz, eles participam efetivamente. Se for artista, é fã do show, se for autor de um livro ou de uma frase ou de qualquer outra, está ali. Enfim, então, é da maior importância ele contribuir com isso. Então, eu analisei muito, tive muitas visitas com relação a essa questão desse projeto, uns contra, outros a favores. Eu analisei bem e segui a Constituição e decisões circulantes do Supremo Tribunal Federal, que aqui nós colocamos. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que eu concordo totalmente. Pedido de vista, primeiro, é porque não afeta nada se não for aprovado agora, além de que não tem que... E, segundo, é a questão de gentileza da comissão com o senador Balder. Eu gostaria que fizesse isso comigo toda vez que você me ajeitar um projeto. Muito bom, ministro. Excelente. Então, foi lido. Fica em suspenso para a votação na próxima semana, que eu trarei o resultado da conversa com o senador Balder.